5, 4, 3, 2, 1, 1! Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo, iremos falar sobre o aumento expressivo de viaturas blindadas do exército brasileiro próximo à fronteira com a Venezuela, chegando a praticamente triplicar o número de viaturas naquela região de extrema tensão. Se você gosta de assuntos militares atuais e geopolítica, eu já peço que se caso não for inscrito no nosso canal, se inscreva agora, ative o sino das notificações para não perder notícias atualizadas todos os dias. E se puder, deixe também a sua curtidazinha clicando nessa mãozinha aqui abaixo e nos ajudará bastante no crescimento desse canal. A região norte do Brasil encontra-se no epicentro de eventos que mesclam operações militares, tensões geopolíticas e estratégias de defesa. O Comando Militar do Oeste iniciou a terceira fase da Operação Roraima, uma ação significativa no contexto de exercícios militares e realocações estratégicas das Forças Armadas do Brasil. A operação, que teve início no sábado, último dia 13 de janeiro, envolveu o deslocamento de um esquadrão de cavalaria mecanizado no estado do Mato Grosso do Sul, acompanhado por seu módulo logístico, com destino à capital de Roraima, Boa Vista. A movimentação é parte de uma atividade enquadrada no exercício de concentração estratégica das Forças de Prontidão, buscando reforçar a defesa da pátria, especialmente em regiões fronteiriças, como a região daquele momento, a região de fronteira com a Venezuela. A complexidade dessa operação é evidenciada pelo seu alinhamento com o plano de reestruturação da 1ª Brigada de Infantaria de Selva e a subsequente criação do 18º Regimento de Cavalaria Mecanizado em Boa Vista. O objetivo é fortalecer as capacidades militares da região, marcada por vastas fronteiras e desafios específicos de segurança. Destaca-se que a operação se envolve em um contexto regional marcado por tensões com a Venezuela, o país vizinho, presidido pelo ditador Nicolás Maduro, que tem observado de perto as movimentações militares, expressando preocupações, em alguns dos casos, acusando os países da região de atuar sobre influência estrangeira. O ditador Nicolás Maduro, em declarações recentes, acusou a Guiana de agir sobre as ordens dos gringos, apontando para o papel dos Estados Unidos na dinâmica regional. A chegada de um alto funcionário do Departamento de Defesa dos Estados Unidos à Guiana, em meio à disputa territorial, adicionou um elemento adicional na complexidade da situação. É importante ressaltar que os Estados Unidos têm buscado fortalecer laços e parcerias militares em toda a região, e agora com claro destaque para a Guiana, demonstrando interesse estratégico. A visita do subsecretário adjunto de defesa para o hemisfério ocidental, Daniel Erikson, à Guiana, sinaliza o envolvimento dos Estados Unidos na complexa dinâmica geopolítica local. A Operação Roraima, por sua vez, é uma resposta direta às necessidades de fortalecer a presença militar na região, não apenas para fins estratégicos, mas também em meio a uma disputa territorial com a Venezuela. A mobilização do Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, composto por blindados, representa um elemento crucial dessa operação. O comboio de 89 viaturas em um deslocamento para a Boa Vista é composto por cerca de 28 blindados, incluindo 14 Guaicuru, 8 Guarani, 6 Cascavel, além disso, outras viaturas operacionais leves, de apoio e de escolda, que integram essa movimentação. O trajeto total cobrirá cerca de 2.500 km por via terrestre em um trecho fluvial de mais de 1.200 km, passando por vários estados, desde o Mato Grosso do Sul até Roraima. As etapas da Operação Roraima foram cuidadosamente planejadas, com a concentração inicial de meios ocorrendo no 20º Regimento de Cavalaria Blindado em Campo Grande, sucedida pelo apronto operacional. O controle dessa complexa logística é realizado pelo 18º Batalhão de Transporte e do 9º Grupamento Logístico. A movimentação militar, embora parte de exercícios planejados, ocorre em um momento em que a dinâmica geopolítica da região está sob intensa observação. A resposta da Venezuela e as preocupações manifestadas por Maduro indicam um ambiente de tensão que permeia não apenas a operação em si, mas também as relações entre países sul-americanos. O Brasil, ao reforçar sua presença militar na região norte, busca garantir a segurança de suas fronteiras e responder os desafios específicos. A operação reflete não apenas um compromisso com a defesa nacional, mas também uma estratégia de projeção de força em meio a um cenário geopolítico dinâmico. Enquanto as Forças Armadas Brasileiras executam a Operação Roraima, a região observa atentamente os desdobramentos e a comunidade internacional também vem acompanhando os eventos que podem influenciar significativamente para a estabilidade regional. A capacidade de resposta, a coordenação eficiente e a diplomacia desempenham papéis cruciais à medida em que a situação evolui e as nações envolvidas buscam equilibrar seus interesses estratégicos em meio a desafios complexos e em constante mutação. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.